Já tumultou uma entrada do parque, aí eu falo, não, entra, 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 encosta lá pra frente, depois vocês fazem, a gente parou a estrada, pra vocês terem uma ideia. Mais uma história pra contar. Ei, grupão bonito, nós registramos, você paga atualmente 1.700 pesos, o mínimo é 3 dias, não interessa se vai ficar 1 ou 2, se passar o dia de graça, você pode entrar e sair. Mas pra pernoitar, só no mínimo 3 dias, 1.700 pesos. Depois a gente vai mostrar a estrutura do parque, aí vocês podem assistir. Quem tiver curiosidade, pode ver os vídeos atrás aí, algum tempo atrás, a gente já esteve aqui e já mostrou. Mas é um parque muito bonito, muito grande, muito grande. São 3 praias, tem supermercado, tem muitas áreas pra ficar, é bem grande. E aí, é um lugar bacana de se conhecer, se ficar, não tem estrutura de água e luz, quer dizer, tem um localzinho pequeno, um ou dois com água e luz, mas são muito pequenos. E lotam, muita barraca, muita muvuca. Então é preferível pegar, ficar 2, 3 dias e se preparar, ficar 2 dias, nós vamos ficar, né, sem água e sem luz. Estamos abastecidos e com bateria suficiente. E aí, ficar no sossego, né, em local mais sossegado. Por onde passa, a gente tumultuou aqui. Top o parque. E pronto. Achamos o lugar aqui. Na verdade, a gente tinha decidido ficar lá. Aí uma jotinha de uma mulher uruguaia lá que estava numa barraca, isso é raro em Uruguai, mas eu ia ter um xilique, porque a gente não podia ficar lá. E tem que respeitar os tronquinhos, as parcelas, né, as marcações do lugar. Nunca teve. Sabe aquela regra que, por regra é verdade, mas que ninguém tem respeito? Porque o parque lota, tem 4.500 pessoas aqui dentro do parque, nessa temporada. Então, sem jeito e tal, tudo bem, de uma boa, todo mundo se respeita, pá. E a mulher saiu tendo xilique, berrou, é, não sei o que, até eu estava manobrando o trailer, eu achei que fosse brincadeira do Oscar, porque ele falou, ah, Ricardo, vem cá. Mas não fiquei na sério, mano, né. Nós chamamos lá o guardinha aqui, um deles, para dar, assim, assim, assado. Não, é, não pode mesmo, mas vem cá, tem um lugar aqui que cabe todo mundo, uma boa, vem cá, tá, trouxe a gente aqui de moto. E aí, nos ajeitamos aqui. Então, estamos tranquilos. O pessoal está manobrando. Rogério resolveu trocar de lugar, mas não queria fechar o todo. O pessoal ficou lá embaixo, tem uma sombra. Volniz aqui. A Paula vai acampar, ele, Volniz está de pé. Vai lá. E assim estamos. Tranquilos. Só não acha a Diana, para terminar de manobrar, né, mas... Daqui a pouco ela aparece. Isso aí. I could have danced for a liez, I could have danced for a white, And see how they move on. I could have spread my wings and it went for the things that I've never done before. Eu nunca sabia o que fez isso tão emocionante Por que eu não puse meu coração a fight Eu só sabia que quando ele começou a conversar com mim Eu poderia ter caído, caído, caído Eu não É assim, a sua rádio trailerando apresenta Música ao cair do sol Diretamente dos estúdios nababescos do Parque Santa Tereza Yuka e sua voz maravilhosa nos brindarão com a música Qual é que vai ser? Ave Maria de Guno Vamos ouvir Babem, senhores Música Amor, senhores Amor, senhores Amor, senhores Amor, senhores Amor, senhores Amor Amor, senhores Amor 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 Música O nome do menino é feijão, como é feijão, aí o patrão ficou olhando pra ele e falou É feijão, mas esse nome não tem, é como não tem? Só porque ele é patrão e rico ele pode colocar o nome de Emílio? É feijão Ele pega lá o bilhetinho, tem o mardico, ou então é brincadeira pra confundir e tal, eu acho que essa é a graça E depois em Colônia de Sacramento, a gente, Colônia de Sacramento é uma cidade que tem muito, ah, irmãozinho pra colocar Que é um cara que, com toda a estrutura, teve a humildade de disponibilizar pra quem precisasse da energia Isso é valor Isso é valor Parabéns Uma salva de palmas pra ele Isso chama corrente do bem, isso chama corrente do bem, isso é legal Eles são divinas igual o 1 e meia Eu, particularmente, agradeço a todo mundo que ofereceu um espaço na geladeira Pra colocar uma cerveja, um almoço Bom dia, trailerandos Depois daquela Reunião gostosa de ontem Estamos aqui Nosso primeiro dia em Santa Fereza Vamos Mostrar um pouco do nosso Dia hoje E Ficou bem gostoso O pessoal tava Bom dia O pessoal tava Reunindo, vocês viram, curtindo A gente ofereceu pra eles um Welcome Drink Ha, ha, ha Brindamos Um espumantezinho lá Foi bem legal Bem gostoso Fizemos fogueira No final A gente tava bem cansado Eu e Diana dormimos Acredito que o pessoal também foi dormir Eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui do entorno Onde nós estamos Bem Tá bem cheio Ontem eu falei com Os guardas aqui E Então Tem mais ou menos 4.500 pessoas Pra vocês terem uma ideia Aqui no parque Mas ele é Muito grande Muito grande Tem 3 praias Tem essa A coisa ó A entrada lá Moça Que é o último da placa lá É uma Praia E Por aí vai Fortaleza forte né Santa Teresa Parrareira Tem um mini zoológico por aí Ali já tem Tá vendo? Tem uns comércios Banheiro ali Aqui já tem um quiosque Vende Bebida Vende Carga pro celular Meio que tudo Ali o banheiro Para onde aliás eu estou indo Se tiver Se tiver condições Não muita gente lá dentro Eu mostro Senão eu só falo como é Ali Tem um supermercadinho Ali no fundo Lá na entrada do parque tem padaria Bem grande Bem completo E é isso Já texto meus comentários sobre o banheiro Muito bem treinador Banheiro acanhado no sentido de Aqui tem Aqui tem vários desses espalhados tá? Não é só esse aqui Esse aqui é o complejo Vamos dizer que seria o complejo arcargador Não Tem Tanquezinho pra lavar louça Tem Chuveiro Aliás a caldeira tá ligada de manhã É uma caldeira Então eles ligam Das sete às Dez, onze horas Depois Das cinco da tarde Dez da noite Aí você toma banho quente Ou pode tomar banho frio E Tá A A A curiosidade É que Olha lá Se for pegar a água A curiosidade é que Você É daquele Daquela sanitário que fica no chão Você precisa ficar de cócora sabe? Você apoia o pé Até tinha um vaso pra sentar Mas não tinha porta Eu Não sei você Deixa nos comentários aí Mas eu não me sinto à vontade Eu de cócora já não me sinto à vontade Agora você importa aí Aí não tem condição de concentração Não é mesmo? Então Acocorei-me E vou poupar os detalhes sórdidos de vocês Vocês já imaginam Que é isso aí É Pro que serve Pro que serve Tá de bom tamanho Tem que levar o papel Porque Óbvio que não tem papel E É isso O Chuveiro Na verdade é um cano Muito simples Mas aí tem água quente Tem água quente fria Você faz o seu mix lá Você faz o seu mix lá E é isso Aqui a galera das barracas Tem muita barraca E a gente tá nesse Nessa área O Urubai acampa muito 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 De barraca 99,9% É barraca Nossa galera tá Nessa área aqui Agora tomar um cafezito E Talvez eu tenha um banho quente Ontem eu Confesso Matei o banho Nós ficamos tomando Umas lá Pra galera E A minha garrafa de rum Que eu comprei No free shop Já foi Pessoal editor Ai que gostoso É lógico né E aí tornou Aqui a plaquinha solar Que a gente tem O sol não bateu ainda Tem uma entrada Um trailer já Adaptado Controlador de carga ali dentro E assim vamos É isso aí Ao café Tchau Não pode a estrada em que eu me sinto bem Na céu praia eu vou mais além Levo meu sonho E o meu amor vai ao meu lado Eu esqueço a insegurança E os perrengues do caminho Eu nunca estou sozinho Eu nunca estou sozinho Clube Irmãos da Estrada A gente trabalha e você se diverte